Essa vida é cara, droga e festa Flyboy me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Ela quer sexo, eu não me apego Mas foda-la sempre Que hoje tem festa na trap E ela me disse que quer Eu levo essa droga na bag E os queiro pra acender Maconha me deixa mais leve Ela me deixa mais leve Tudo que você quiser Eu posso te proporcionar Essa vida é cara, droga e festa Flyboy me detesta, puta ama, puta fala Sua tropa não presta, nada me ilude Ela quer sexo, eu não me apego Mas foda-la sempre Sempre se abato, sempre no alto, sempre na onda Ela me chupando com esse olho azul Gostosa de olhar igual já de picô Mais de 100 gramas dentro da bag Ela quer fumar do racha mais puro Quer foder no quarto escuro Quer foder com o negro de luxo Yeah! Ligo pro defidelis Chama todas as mulheres Manda brotar na trap Hoje é noite de sete Manda lá vi, 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 vi Geme pra ouvir, vi, 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 vi De ronda pela madrugada Hoje é tirando com o vararga Não se ilude com a vida, cara Lega a boate, levo pra casa Já me deu ouvir, vi, 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 vi Vai sentar, pois criada, minha street Droga, cara, puta e festa Gosto daquilo que não presta, vida Entrei pra minha street, flor Agora sou irmã de xereca, vida Faço meu próprio dinheiro Pouco me fudendo porque cê não gosta Eu preocupado em quando Vou poder pegar a Rebeca, aquela gostosa Feita da pele marrom Deixa eu dar tapa nessa sua bunda Fode ouvindo meu som Mano, eu amo essa filha da puta Dentro da melhor suíte Você me dizendo qual é seu fetiche Quer que eu coma sua melhor amiga Mas na sua frente enquanto cê assiste Quer ser só minha é o seguinte Nem vai precisar falar que me ama Vou te tratar como mulher na rua Só vai ser puta lá na minha cama Chama pra ouvir Vai sentar, pois criada, minha street Te curaixo Sua vida é cara, droga e festa Fulei boy me detesta Puta ama, puta fala Só teu o plano não presta Nada me ilude Ela quer sexo Eu não me apego Mas foda ela sempre Sua vida é cara, droga e festa Fulei boy me detesta Puta ama, puta fala Só teu o plano não presta Se não me ilude, não quer sexo Não me apego, mas foda-la sempre Tudo que você quiser Eu posso te proporcionar